E aí rapaziada, hoje nós vem aqui, ó, fazer uma disputa de pegar lambarizinho, ó. Nós tá com anzolzinho, varinha de bambu, o Tony tá lá atrás, vamos ver aí. Isso aí, eu vou filmar aqui pra vocês, hein. Fechou? Isso aí, rapaz, nós tá aqui, ó. Lambarizinho, esse cordinho tá demais. Eu sei jogar. Enquanto o parceiro tá ali também, ó. Eu já peguei duas já, ele nada. Olha que dope, ó. Isso aí, né, tá aí, né. Isso é o maior lambarizinho top aqui, ó. Esse é grande, hein, ó. Olha o tamanho desse na miçanguinha. Na miçanguinha ele tá ganhando, mas... Na varinha de bambu, não, olha lá. Olha o corgozinho aqui, ó. Top, hein. Cada lambari top, velho. Se liga na lambarizinho que saiu, ó. Bonito, hein. Rabinho vermelho, essa daqui pra traíra. Show de bola. Tamo colocando aqui, ó. Depois nós vai pôr no laguinho, ó. O pescador tá aí tentando. Opa. Opa, opa. Opa. Mais um lambarizinho. Olha aqui. E é isso aí, tá saindo umas lambarizinho aqui bonitas, viu. Olha essa. Bonitinha. Isso aí é o nóia de pesca lá, ó. Salve, nóia. Pegando muito lambarizinho aí pra hoje a noite pegar umas traíra, né. Olha o tamborzinho lá. Na varinha de bambu. Fala aí, tem algo melhor que isso? Segunda-feira nós aqui, ó. Tá osso pra nós, viu. Tem bebida mais barata. Você é louco. Isso aí, tamo aqui, ó. E aí, rapaziada. Nós tá aqui pegando umas tilapinhas ainda. O Tony já pegou uma bonita lá. Tá aqui, a minha tá lá. Ó, ela tá puxando, né, velho. Opa. Rola. Aí sim, hein. Pequenininha, mas dá pra puxar. Vamos ver ela aqui já. Boa, hein. E aí, Tony. E aí, Will. Segunda-feira brava pra nós hoje, velho. Tá doido, hein, mano. Falou, rapaziada. Isso aí, nós tá aí pegando tilapinha, hein. Vamos mais aí, ó. Olha lá. Enquanto isso, uma barizinha aqui, ó. Ahu. Lambarizinha aqui vai fazer. Vai ajudar muito. Mais tarde que nós vai pegar umas traíra com ele. Vai passar em pesca o lambari. Aí, rapaziada. É nesse pôr do sol aqui, ó. Que nós tá encerrando a pescaria de lambari hoje, entendeu? Pegamos bastante hoje. Tá tudo aqui dentro. Tem umas tilapia ali dentro também. O Noia tá mexendo no celular. É pesca e celular. Quando vim pescar, tem que deixar celular em casa, entendeu? Trazer só pra gravar. Só aí já era. Ah lá. Se liga no pôr do sol, ó. Isso aí, ó. Vai continuar aqui, ó. Mas estamos já encerrando a pescaria de lambari. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos começar a pescaria de traíra. E vamos pegar umas boas pra vocês. Fechou? Valeu.